Música Só vou mostrar pra vocês aqui um Algo interessante que eu encontrei aqui na estrada Olha só Uma torre de pedra Desde ontem que essa torre está aqui Eu não sei quem fez Eu não sei quem construiu essa torre de pedra Mas é bem curioso Bem na curva Que eu faço a curva aqui pra seguir meu caminho E aqui bem na curva E desde ontem que está aqui E por incrível que pareça ainda está de pé Não sei quem construiu Mas Bem interessante Está lá a ovelhinha olhando pra gente A ovelhinha parece que está curiosa também Eu não sei do que se trata Mas é bem curioso Como é que está Mais uma curiosidade aí pra vocês Olha só Olha só Empilharam as pedras ali Formou uma torre Desde ontem que está aqui ainda não caiu Interessante Parece mais uma obra de arte Olha só Não sei quem foi O criador Mas Bem interessante E as ovelhas ali Olhando pra gente É isso aí galera Valeu Um grande abraço Se inscreva aí no canal Ative as notificações É isso aí Fiquem todos com Deus Mais um vídeo aqui Do Mixed Vídeo Abraço Um grande abraço Obrigado.